O meu crânio, cheio de hesitação, terminou e vaciou, vou como vou aqui, aqui ou aquele que vem da inspiração, mas eu não assim que ansei cumprir. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se a loucura, se a verdade e tanto horror perante os céus, quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que um rio? Esse rio que passa, parece ria mesmo, de morar, esse rio que passa, eita minha vida, se faria depois que eu morro, esse rio que passa, eu tento me dizer que pra viver preciso de cantar, Amém!